Sim, sim. Muito doido. Eu me formei em publicidade. Ai, maravilhoso. Me formei em publicidade e trabalhei com isso por uns dois anos, dois anos e meio. E aí eu larguei tudo pra virar cantora. É, mas ela não é que se fumou em publicidade, assim, de uma maneira simples. Você vai na faculdade, faz sua inscrição, paga sua matrícula e tá tudo certo. Ela fez o Enem, foi tão, tão, tão bem no Enem, porque isso aqui é um crânio. Vocês estão vendo uma gêniazinha na frente de vocês? Que ela passou com 100% de bolsa na PUC. Perfeta, ia na PUC-Rio, é verdade. Tá, meu bem, lá no Rio de Janeiro. Eu fui lá só com bolsa mesmo, no caso, porque naquela época não ia dar. Tava rolando. Você sempre foi estudiosinha? Eu sempre tive que ter novas pessoas muito boas, porque a minha mãe, ela é professora da escola onde eu tinha aula. Mas essa exigência foi maravilhosa, hein? Foi, foi. Porque, né, uma bolsa de 100% na PUC não é uma coisa fácil de se conseguir. Não, não é. E foi um mérito seu com essa puxadinha da mamãe de, tipo... É, e aí eu achei que era o caminho, assim. Mas em três meses de faculdade eu falei, não é essa merda que eu quero fazer. Mas você terminou a faculdade. Mas eu fui até o final, porque como eu me apaixonei por edição de vídeo no meio do caminho... Tá. Com o diploma de publicidade eu ainda conseguia fazer as coisas que eu queria fazer. Então, eu me formei e fui até o final e comecei a trabalhar com audiovisual no meio da faculdade. Tá, e aí, nessa época você foi trabalhar numa agência depois de formada já? Isso, que aliás foi lá onde virou a chave, assim, não, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu vou tentar ser cantora, por que você não tentar agora? Porque toda quarta-feira parece que rolava um showzinho... É a cara outra que sabe tudo, sabe? É isso tudo da vida desse meu povo, né, rapaz? Eu fico louco querendo saber tudo. Tinha esse happy hour, que a galera já dava quatro horas da tarde, o pessoal já tava aqui com a cerveja aqui do lado. Podia? Trabalhando, podia. Ah, nenhuma, esses escritórios que há. Aquela coisa de coworking, economia colaborativa, aquela coisa, né... Essa coisa mais moderna, que o povo acha que é uma besteira, mas não, porque realmente a pessoa fica mais selachada, enfim... Fica, e eu... Todo mundo quando tá melhor, produz melhor. E aí foi lá que virou essa chave, eu vi que tinha um monte de gente fazendo os próprios projetos, muito felizes, e eu tava lá batendo ponto. E quando foi chamada na quarta-feira de cantar no happy hour? Então, eu resolvi cantar. Eu já cantava há uns 14 anos, comecei a cantar na igreja. E lá foi a primeira vez que, num ambiente que ninguém tava pedindo, não era serviço, não era uma parte da minha vida ali, foi o primeiro lugar que eu resolvi cantar. E as pessoas ficaram, nossa, mas você é louca, né, porque você tá aqui batendo ponta à toa, não é mesmo? Com essa voz linda. Podendo cantar, viver disso, e eu morria de medo, porque... Vamos combinar esse medo, esse meio não é nada fácil, muito concorrido, preconceituoso, machista, essas coisas que a gente sabe. Tudo isso que a gente sabe. Então, eu tava muito assustada, mas eu pensei, tô morando com os meus pais ainda, não tô pagando conta nenhuma dentro de casa, se eu não fizer isso agora, que horas que eu vou fazer? Porque também é muito fácil a gente falar, vai atrás dos seus sonhos, quando você não tem nenhuma conta pra pagar, não é? Tem gente que já tem filho, que tem casa... É, você corre atrás do sonho, o boleto corre atrás de você, minha filha. Eu corre atrás de você com fome. É isso. Você faz o quê? Eu queria muito ser como essas pessoas, tipo assim, cara, eu vou lá, eu vou arrasar, eu vou fazer, mas precisei de amigos meus falando, tipo assim, cara, vai lá. Acredita na sua arte. Você joga. É legal o que você tá fazendo, vai lá. E eu precisei romper essa barreira da vergonha e o medo de ser julgada. Eu vou fazer agora uma coisinha que eu adoro fazer, que eu nunca faço no programa, mas tiveram essa ideia hoje, achei bacana. Vamos fazer. Bate bola, jogo rápido. Ô meu Deus. Você foi na Marília Gabriela? Não. Eu já dei muita entrevista pra Marília Gabriela. Já jura? No meu carro, no meu banheiro, no chuveiro, nunca foi ao ar. Pro Jô também dei muita entrevista. Tinha caneca, inclusive. É. Nossa, meu sonho era dar uma entrevista pra Marília Gabriela. Meu sonho também. Meu sonho. Marília? Marília. A gente vai... As duas num programa só que aí a primeira... Uma pergunta, as duas vai responder. A gente vai ter que bater bola. Isso. Nada eu, nada eu, nada eu. Vamos ensaiar já, depois você vai ensaiar comigo. Vai. Vai ser lindo. Ensaiando... Agora vai ser o quadro. Ensaiando pra Marília. Vamos lá. Passo, bola, jogo rápido. Você, Fernanda. Uma mania. Comer chocolate. Uma peça de roupa. Cropped. Eu amo. Uma comida de mamãe. Arroz, feijão, farofa e carne moída é bom. Farofa. Tu é a rainha da farofa, né? Eu boto farofa no macarrão. Amor, eu boto farofa no Thiago. Farofa. É a farofa. Farofa. É isso. Pijama ou camisola? Oi? Eu não uso nada. Você dorme nua? Eu durmo. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Não, gente. Bolacha. Tá? Isso aqui é um bate-bola. Rio São Paulo vai rolar da bola. Desculpa. Marília tá intrometidíssima hoje. Marília hoje tá... Uma cor... Eu amo usar branco. Tô vendo? Acho que atende o negócio. Pera, uva, maçã ou salada mista? Hum, uva. Eu sou viciada em uva. Eu como uva italiana. Como que alguém é viciada em uva? Eu como que nem jujuba. Aquela uva sem caroço, quando você coloca no congelador... Faça. E congela ela, você... Aquilo ali... Não fica dura e dói o dente? Tem sensibilidade. Não, ela explode na boca. Explode na boca. Ah, você usar conchago, inclusive, junto da farofa. Três é demais? Não. Não? Que bom. Que bom por quê? Eu não sei. Vou ser chamada? Tô zoando. É porque eu tenho três filhos. Ah, tá boa. Eu tava pensando em outro gosto. Eu também, mas eu me fiz de louca. Vai, Fernanda! Meio amargo ou ao leite? Meio amargo. Sem dúvida. Não confio em gente. Ai, Jô, você já tá me julgando. E quanto foi que você decidiu realmente trabalhar com isso? Acho que foi lá também, em 2015. Aham. Com tanta gente autônoma, eu vi que dava pra tentar empreender. E você empreendeu como? Sozinha. Me demiti. Mas continuei indo pra lá. Aham. Porque eu tinha muito contato com todos os... Foi muito de boa. Que era seu palco também, né? De toda quarta. Seu espaço. E tinha um fotógrafo lá, o André. Um amigão meu. Ele fez as minhas primeiras fotos. Tinha uma menina que trabalhava com marketing. E aí, ela me ajudou a criar um conceito pra mim. Fluid. E que tipo de música? No começo... Olha bem. Veja bem você, Fernanda. Eu sabia que eu tinha que mostrar alguma coisa pras pessoas, mas eu não tinha nada. Nenhuma música. Aí eu falei, bom, eu tenho que escrever uma música. Aí eu sentei. E aí eu comecei... Mas você já escrevia? Não. Nunca tinha feito. Mano, você é muito louca. Bem louca. Verdeu coisa... Você não cantava, não escrevia. Aí decidiu o que você cantaria. Aí pra nada veio um fogo. E a mulher tá estourada. Tipo, que puta... Eu não tinha um fogo lá. Do nada. Que eu foquei nessa intenção. E aí eu escrevi o nome da música Loving Me. Aham. E dentro do... Ainda escreveu em inglês? Ah, você teve. Ah, desculpa. Tudo bom. Tô nem falando em inglês. Ela já tá escrevendo canções que nunca compõem. Mas olha aqui. É completamente diferente. Eu escrevi em inglês porque eram as coisas que eu mais escutava quando era mais nova. O que vocês escutavam mais nova? O que vocês escutavam mais nova? É um outro Paranauê. Ah, George Benson, Michael Jackson, Steve Wonder. Não parece que era uma criança insuportável? Isso, criança, tá? Mas essa história é fofa. Conta, por favor. Não é, então. É triste, porém fofa. É fofa. Aliás, eu nem acho triste. Acho que as coisas acontecem na nossa vida pra gente ser reinventada. A água levou pra trazer coisa boa. Exatamente. Olha aí. Vai virar música isso aí. Eu morava em Natal, no Rio Grande do Norte, um lugar maravilhoso. Meu pai, ele era militar na época, então nós fomos transferidos pra lá. Então fomos eu, meu pai e minha mãe. A nossa casa não tava pronta, então a gente foi pra onde o nosso dinheiro dava pra gente pagar. E a rua era uma rua de chão batido, sabe? De terra. Entendi. Então lá em Natal chove sempre, principalmente no verão. Choveu e aí alagou toda a nossa casa. E aí é que eu falo que nessa enchente eu perdi toda a minha coletânea de ixuxa, Mara Maravilha, Eliana, Angélica. Ouro, puro ouro. Puro ouro infantil das kids. Chiquititas. Sim. Chiquititas. Amor, chiquititas. Que ano foi isso? Eu não era viva. Chiquititas. Eu acho que sim. Tá me chamando de velha, querida? Não tô louco.